Eu te falei que isso não vai ser não, tu me falou bem Ó bicho, valeu isso é o meu, aí mano eu sou teu fã Os quatro cantos que eu já passei sempre ouvir falar bem de você As piranhas sempre falam bem, né? As piranhas, elas sempre falam bem Vem chegar, vem chegar, vem chegar, vem chegar Bate no chão, vem chegar, vem chegar, vem chegar Vem chegar, vem chegar, vem chegar Vem chegar, vem chegar, vem chegar, vem chegar Bate no chão Pena sensuagem, risas provocadas A condição, a vida do corpo é todo distante Sem pós sensualizar tudo vale só pra rir Faz o jeito, o sábio é o que eu ia amanhecer Os caras tá cantando e ela faz a posição Os discurso tá com o DNA e ela faz a posição O que? Esse é meu, mano M.L. Tu me falou, que hoje tá tudo bom, então tá beli Joga esse popozão, quem vai fazer, levantar duas mãos Vem xeracão, vem xeracão, vem xeracão Bate com ele no chão, vem xeracão Vem xeracão, vem xeracão Bate com ele no chão, vem xeracão Vem xeracão, vem xeracão Vem xeracão, vem xeracão Coisas provocadas Mulher gostosa, tem que ver o que ela faz Quando ela passa na frente da tropa É limpio no popozão, do jeito que o bonde gosta Vai, joga o rapetão da pistola Vai, joga o rapetão da pistola Vai, joga o rapetão da pistola Ó o bicho, valeu e suel Aí mano eu sou teu fã De quatro canas que eu já passei Sem pro ouvir falar bem de você E eu vou funcionar, falando do seu filho, para se virar de nada E agora eu tenho que tentar, do fundo é doido e se sentar E hoje eu vou funcionar, e eu tenho que lutar, porque o seu filho não vai tentar Então pode ver, o que nada fala, eu sei bem que você Me dá um cuidado, eu tenho que ir para 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 ir Me dá um cuidado, eu tenho que ir para 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 ir Porque ele merece, esse tem meu respeito Ai, mas não, esse é o piano do ar, só Deus é dama Queria escutar, na boca da cete, tem que adorar Ela se programou, ela hoje quer sair, botou a melhor roupa Ela vai se divertirando com as colegas e mandou o zap zap Hoje é a bala do pinto, então faz aquela cena mulher Vai dançando cheia de tensão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Eu sei que tá safada, e tá com a tesão Novinha, e eu sei que tá cretina, e tá com a tesão E pra não dar caô, e pra não dar caô E pra não dar caô, rastra pépeca no chão Rala, 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 pé pé K no chão Vem jogando assim pra cima de mim, pra cima de mim Rala, 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 pé pé K no chão Vem jogando assim pra cima de mim Eu envelhei sem jeitinho Rala, pé pé K no chão Vem jogando assim pra cima de mim, pra cima de mim Pra é que quer verdade? Vamos pegar uma espica, cara Tipo, 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 tipo na mão e o baseado na orelha As piranha gosta muito, elas incerteiam Igual segurança de shopping, você vai ficar parado Pois tu é o caralho, o nosso bonde é esparalhado Pois tu é o caralho, o nosso bonde escaralhado Piranha pra nós é lixo e varufiel do lado Pois tu é o caralho, o nosso bonde escaralhado Pois tu é o caralho, o nosso bonde escaralhado Tem a tropa do Kelvin, caçadores de tereca Ei, a minha come minha tcheca, o Davi come minha tcheca Tem a tropa do Kelvin, caçadores de tereca Aprendida, bebê, aprendida, bebê Você tá vindo aqui pro baile, só pro bonde te encoder Deixa a orgia rolar Ó o bicho, valeu isso, El Aí mano, eu sou teu fã Quatro anos que eu já passei e sempre ouvi falar bem de você As piranha sempre fala bem, né? As piranha, elas sempre falam bem Deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar Olha só, olha só, olha só, presta atenção É só catucadão, 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 catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão É, 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 é Só quando a joelha passa a língua nalla Àquilo eu tea, há vontade de gozar O que, o que, o que, o que, o que, o que, o que Eu te empuro de capa? O que, o que, o que, o que? Só você, modelo melhor que tu não tem Só você, representou o meu bem Só você, modelo melhor que tu não tem Só você, representou o meu bem Agora a gente quer ouvir, quero que bota na chupa, hoje só um pouquinho Vou, 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 pica de quatro, bota a mão na minha nota, nasce queitado machuca Machuca, 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 me pega a peruca, seu filho da puta Machuca, 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 me pega a peruca, seu filho da puta Esse é os três macete pra chorar uma bucetinha Esse é os três macete pra chorar uma bucetinha No primeiro eu vou lamber, no segundo eu vou dedar No terceiro macetinho novinha vou empurrar No primeiro eu vou lamber, no segundo eu vou dedar No terceiro um macetinho novinha, vou empurrar, empurrar Enfim, empurrar Esse é o cano do aí Só lançar pra querer as tu tá Na tua casa결xx Espera que atura É que, o que? O que? O que? Eu jáığım as tuas O que é a nossa ensina, a outra é a grana vai gozar A famosa que acontece é essa amor, de prender com a pia na minha cabeça A famosa que acontece é essa amor, de prender com a pia na minha cabeça É linguadinho, que a fere é a cachorra, é linguadinho O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Tá de macio pra o DJ, aguanta acabar o baile Ele te leva pra dentro, vai ter uma banho contigo Vai te fuder gostancinho, e você vai dominar Tô com o DJ CH e não quero saber de novo Tô com o DJ CH e não quero saber de novo Pra ganhar sarrado, pra ganhar sarrado Você quer sentar por cima, é só bichar pra que eu vou E não tava carrafe, tava sentando com o popô Vai travando com a rapeta, vai sentando com o popô A menininha é foda, a menininha é pica Minha ciola nos abre, essa puta me xinga A menininha é cachéria pra faz coisa que ninguém faz Vai cabelar vai, vai cabelar vai Vai cabelar cachéria, calo que não que satisfaz Vai cabelar vai, vai cabelar vai Vai cabelar cachéria, calo que não que satisfaz Porque, 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 porque A CIDADE NO BRASIL